Eu vou no hard agora, um hard ali. Tá, eu sou azul. Nossa! Eita. Nossa, bugou um pouco a minha mente. Esse modo de controle é muito ruim, gente. Ah! O modo de controle é muito bugado, gente. Pra direita, eu vou pra lá. Ai, meu Deus do céu! Só o barulho do teclado. Tá, 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 tá. Sério. Olha! Ganhei! O ganhador tropeçou aqui no final. Mas quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Não mostra o placar, amor? Ah, jogo. Deixa eu ver. Vou clicar de novo aqui pra ver se tem outros mini-jogos. Vamos no jogo da pizza. Vamos lá, pizza, hein? Fazer pizza. Vamos fazer uma pizza. Vamos fazer uma pizza. Vamos jogar. Vamos fabricar uma pizza. Jogar. Molho. Cadê o molho? Esse aqui. Peraí. Não. Isso aqui não é molho não? Queijo? Ah, tá escrito queijo. O que mais? Ih. Peraí. Aquele não é molho não? Rod, pimenta, cara. Então, vamos lá. Pimenta. Esse. O negócio tá de cor diferente. Eu vou fazer o quê? Vaza. Que porcaria, mano. Eu não entendi. Peraí. De novo. Tá. Você. Certo. Você. Certo. Você e você. Ah, então eu tava errando. Nossa, que burro. Então, você, você e você. Eu tenho alergia a esse negócio. Mais? Mais? Eita, é cinco. Pera. Filha da mãe. É cinco. Pera. Um desse aqui. Cinco algas. Um, dois, três, quatro, cinco. Ufa. Tá. Um molho. Um molho. E cinco desse negócio aqui. Cinco salamandarim. Vaza. Mais um desse aqui. Oh. Era pimenta. Que burro, velho. Tá. Isso aqui é molho quente. Agora um molho quente e uma... Ah. Agora tá fazendo sentido. Isso aqui tá de outra cor, né, mano? Eu não entendi, ué. Eu vou pela cor. Sou criança. Beleza. Então, um desse. Um desse e cinco algas. Um, dois, três, quatro e cinco. O outro é um desse e cinco desse aqui. Este e salame. Ah, um deste. Um desse e isso aqui. Aqui é ninja, fi. Agora um desse, um desse. Meu Deus do céu. Very rápido. Um desse aqui e cinco desse aqui. Tô indo bem, hein? Pitchero, hein? Olha lá. Errei nada ainda. Ainda bem que ele mostra na ordem, hein, gente. Ainda bem que ele mostra na... Eita. Ainda bem que ele mostra na ordem, hein? Porque se ele mostrasse um que tá lá no fundo, já ia bugar minha mente. Errei um. Errei um. Gente, eu vou deixar, senão eu não vou parar. Olha lá. Trinta e três pizzas. Eu vou deixar, vou deixar. Eu vou no dia da tubulação, vai. Eu vou no dia da tubulação. Como é que dá a start? Eita, eu colocasse alguma coisa aqui, mas tá bom. Do jeito que eu gosto, hein? Vamos lá. Possivelmente é assim. Assim. Aí. Isso aqui é assim. Isso aqui é assim. Sim. 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 Pera aí, jogo. Não. Não. Pera um pouquinho. Deixa eu começar daqui, vai. Que pelo menos eu vou saber o caminho que eu vou ter que fazer. E aqui. Aqui ferrou, hein? Pera aí. Ó, 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 ó. E agora? Tava fácil. Ué, tem outros caminhos lá em cima, lá, mano. Tava fácil até eu começar a mexer nisso aqui. Pera aí. Se eu fizer... Não. Tem que ser assim. Estraguei tudo. Pera aí, gente. Só tem que passar ali, mano. Pera aí. Se eu fizer assim, aí não tem lá o que fazer. Então é pra cá. Automaticamente esse aqui pode subir, mas não tem quem complete. Então tem que ser pra cá. E aqui é a mesma coisa. Aqui. Aqui. Aqui da noce. Se eu virar pra cá, não tem conexão, mano. Se eu virar pra baixo. Aí, lascou. Eita, Leandro. Será que eu tenho que usar ali em cima, lá, mano? Será que eu tenho que usar ali em cima? Vamos ver aqui, vai. Ó, vamos fazer isso aqui. Não, não vai. Aqui. Ó, vamos ver. Tá tomando forma aqui. Tá tomando forma de nada. Vamos ver. Aqui. Aqui. Mentira que eu fiz. Caramba. Olha. Ó o rolê. Se liga no rolê. Se liga no rolê. Terminei. Galera, obrigado. Lá me vou... Cadê eu? Lá me vou me indo, me embora. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.